Ah, yeah Tell me baby, if you want me Tell me baby Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Let me tell you something about me Não me imploro que tu me dizes pra mim Bem sabes o que é que tu significas pra mim Por que é que tu não pensas e volto pra meu lado Vivo o presente e perdoe o passado Continuo enamorado, muito apaixonado Sinto a tua f*** desesperado Recordo nossas brigas e planos que fizemos Beijos e caras, brigas que tivemos Primeiro da terra é o seu, ah, ah, ah Bolo, o anel e o smoke moveu Que culpa tirei eu de não cumprir esta formessa Se tu é que quiseres acabar comigo tão depressa Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Let me tell you something about me Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Let me tell you about me Não consigo ser o mesmo desde aquela então Que você se tornou nesta solidão As noites tem sido cruéis e verdadeiras Outras relações têm sido passageiras Com muita gente tem e nunca dá certo Sentia mais difícil que pescar no deserto Por isso não complico, vem cá pra mim Bem sabes como consigo continuar assim Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Let me tell you something about me Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Let me, let me Tudo começou no ano passado Quando eu a vi, fiquei impressionado Olha a fé curta, mini saia Quente como faia Psst, baby, eu disse pra ela Era moreninha com pele cor canela Ai, morena, tu és uma deusa Eu amo, te adoro, te sempre te amarei Se achas que me amas, conto que eu casarei Serás a rainha do meu coração Por favor, my baby, não me digas não Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Let me tell you something about me Tell me baby, ah, if you want me Come on, tell me baby Let me tell you something about me Here we go, ah, ah, here we go Come on, ah, here we go Come on, ah, come on, ah Here we go, ah, come on, ah Here we go, ah, here we go Come on, ah, here we go Come on, ah, here we go Ha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri